Igrejas normalmente são lugares sagrados, mas será que até mesmo lugares sagrados conseguem fugir do mal? É por isso que hoje eu vou trazer pra vocês lendas sobre igrejas que são supostamente assombradas. Espero que estejam preparados, e vamos lá! Igreja de Kent, Inglaterra Vamos começar pelo Condado de Kent, na Inglaterra, na pequena cidade de Buckley. Este lugar é especificamente famoso por estar no Kinesbuck, sob o título de A Cidade Mais Assombrada do Mundo. E com certeza eu quero muito ir lá. E não é por menos, porque no seu curto território existe lenda de 16 fantasmas. Praticamente qualquer lugar dentro dessa cidade tem uma lenda. 16 eu sei, pode parecer pouco, até você ver o tamanho do território. Mas vamos falar especificamente da igreja de San Nicolas. Ela possui mais de 900 anos, e desde a sua construção, pessoas afirmam o aparecimento de 3 fantasmas. O primeiro é a Lady Darling, uma mulher que em vida foi compositora e intérprete musical, e que era casada com Agerlin, um homem importante lá da comunidade na época. Quando ela morreu, segundo a lenda, ela foi enterrada sobre a igreja dentro de 7 caixões de chumbo. E é por isso que seu espírito se manifesta na forma de uma luz forte que ilumina os passos de quem entra na igreja. Às vezes ele pode se tornar até um fantasma amigável. Porém, durante a noite, por outro lado, você também pode encontrar um fantasma menos amigável. Essa é a Senhora de Vermelho, uma mulher que perdeu seu filho pequeno em vida, que os uniu à tristeza e acabou levando ela a cometer suicídio. Segundo para os habitantes e turistas que encontram, dizem que seu espírito frequentemente persegue todos que entram na igreja pela noite, enquanto lamenta pela perda do seu filho, pois ela acredita que a vingança vai trazer ele de volta. A terceira, mas não menos importante, também é uma mulher, mas ela está usando um vestido branco. E o mais estranho nessa última garota é que ninguém sabe o que ela sofreu na vida. Tipo, não existe nenhuma lenda ou algo que explique a sua origem. Seu espírito está simplesmente ligado ao interior da igreja, por algum motivo inexplicável. Ela geralmente é vista no altar da igreja. Seu olhar é de alguém que busca vingança. E toda vez que ela vê alguma outra pessoa lá, ela vai atrás pra poder assassinar ela. Ainda assim, o local continua a atrair moradores e estranhos que procuram vivenciar os referidos eventos paranormais por si mesmo. A Igreja de Tennessee, Estados Unidos Agora vamos para o número 300 da 5ª Avenida, na cidade de Nexville, Tennessee. Lá, você pode ver um prédio diferenciado entre os que o cercam. Essa é a Igreja Católica Santa Maria. Ela foi construída em 1844, o que torna ela a mais antiga igreja existente naquela cidade. Segundo as lendas e histórias paranormais que circulam ao longo da sua história, o local testemunhou e foi palco da trágica morte de três sacerdotes. Razão pela qual, apesar de altamente frequentada durante o dia, a noite é evitada a todo custo. Os moradores afirmam que os espíritos pertencentes aos sacerdotes ficam presos naquele local e se manifestam quando a escuridão cai através de gritos. Gritos aterrorizantes e batidas nas paredes. E é possível ouvir também o som de pesadas correntes caindo no chão e sendo arrastadas por todo lugar. Dizem também sobre um evento que envolve o Bispo Richard Pills. Esse evento que deixou a popularidade da Igreja ainda maior. Foi quando eles enterraram o Bispo debaixo do altar, o que era bem comum antigamente. Inúmeros religiosos tiveram como último local de descanso os seus próprios altares. O fascinante sobre o caso do Pills Richard é que pouco mais de 100 anos depois da sua morte, resolveram desenterrar seu corpo para realizar obras e remodelar o prédio. Mas quando verificaram, ele estava em perfeitas condições, sem um único vestígio de decomposição ou qualquer sinal sobre o seu cadáver, já sem vida. As pessoas catalogaram isso como um milagre e uma provável causa de beatificação. Por isso, a comunidade católica da cidade promoveu um pedido que até hoje está aberto para tornar o Bispo em um santo. É curioso como que na mesma igreja temos esses milagres com o Bispo, mas também temos a maldição dos três sacerdotes. Isso chega a ser extremamente estranho, não acha? Convento de Baviera Por volta do ano de 1230, foi fundado um mosteiro na região alemã de Baviera, local escolhido em homenagem à Virgem Maria, cuja finalidade seria servir de igreja e centro de treinamento para futuras freiras. Ao longo da sua história, sofreu diversos saques e ataques em meio a tumultos e momentos de tensão política no país europeu. Porém, o que a sua fama de ser assombrada veio foi durante 1746. Naquele ano, uma jovem moça chamada Cecília começou a dizer que ela tinha sonhos aterrorizantes e visões, que, além de sofrer espontaneamente, ela tinha algumas convulsões e... Ataques histéricos, o que a levou a afirmar que estava possuída por demônios. Esses ataques e manifestações rapidamente se espalharam para outras religiões, fazendo com que as autoridades da igreja enviassem um grupo de sacerdotes ao local para realizar um exorcismo nela. E, de acordo com os registros no meio referido desse ritual, a freira começou a oivar e gritar e rolar no chão. Então, era possível ver a presença de algo satânico. A igreja abriu uma investigação com a ideia de chegar à raiz do que estava acontecendo e, em meio às buscas que foram realizadas nas instalações, encontraram coisas muito estranhas. No quarto de Maria Renata Sanger, a freira superiora, acho que a gente pode chamar ela assim, Entre seus pertences, haviam dois bens estranhos que nenhuma freira usava, além de vários frascos com venenos e essências raras. Essa mulher, ela foi levada a um confessionário no Chile que revelou que ela praticava feitiçaria e satanismo desde os seus sete anos de idade. Quando mais nova, prestou juramento a Satanás, que ao longo da sua vida aprendeu a realizar vários rituais, como preparar poções e até mesmo venenos. E o motivo que entraram no convento era com a intenção de criar discórdia entre as futuras freiras, planejando prejudicar a igreja com isso. Porém, ela estava arrependida. Mas mesmo assim, a igreja acabou julgando ela por ventiçaria, apostasia, heresia e satanismo. Então ela foi entregue às autoridades e assim ela foi decapitada e incendiada em julho de 1749. Por outro lado, o convento continuou a funcionar até 1803, quando foi definitivamente encerrado. Mesmo assim, não deixou de ser palco de acontecimentos aterrorizantes. E segundo testemunhas, afirmam que uma freira pode ser vista no local e não se sabe se é a Cecília ou Renata, mas ela vagueia pelos corredores e espia pelas janelas do local. Muita gente acredita que elas ainda estão por esse convento. O Convento de Louisiana, New Orleans Agora vamos para um dos meus locais favoritos, Louisiana, New Orleans, Estados Unidos. Esse lugar é especialmente famoso pela prática de voodoo e pela extensão de histórias sobre vampiros e fantasmas e o próprio voodoo que tem lá. Mas vamos para o ano de 1727, com o Convento das Ursulinas. Ele foi construído para servir de muitas funções. Além de um local religioso, era o abrigo temporário para mulheres enviadas da França para povoar a crescente colônia europeia. O ano após a sua construção, o local recebeu um grupo de meninas francesas que, ao chegarem na cidade, chamaram a atenção de todos. Simplesmente porque elas tinham a pele extremamente pálida, tanto que, ao entrarem em contato com o clima quente ensolarado de New Orleans, ficavam vermelhas e cheias de bolinhas. Porém, não era só isso que era estranho nelas. Essas jovens transportavam enormes baús com uma curiosa forma de um caixão. E por ordem do rei, elas e seus pertences tinham que ser levadas ao convento. Sem questionar, as freias obedeceram e levaram as meninas para as dependências de lá, colocando as pesadas caixas delas e seus pertences no terceiro andar do prédio, onde os referidos objetos foram trancados para que absolutamente ninguém pudesse acessá-los. Tudo ocorreu relativamente bem, mas quando as mulheres começaram a se casar e deixar o convento, pois iam morar com seus noivos, tudo começou a correr relativamente mal. Porque a taxa de mortalidade na cidade, especificamente entre a população infantil, começou a aumentar drasticamente e de forma alarmante. Era comum encontrar um corpo sem vida nas estradas e nas casas. Segundo a lenda, a causa foi descoberta quando eles arrombaram as portas do terceiro andar onde ficou os pertences das mulheres. E foi aí que descobriram que aquelas caixas em formato de caixão estavam vazias. O que não tinha lógica, já que ninguém tinha acesso a esse lugar por muito tempo. As freiras chegaram a uma única conclusão. As estranhas garotas pálidas que vieram da França com esses caixões não carregavam objetos, mas criaturas malignas que foram soltas na cidade para causar estragos à vida dos habitantes. A situação foi levada às autoridades e como solução elas providenciaram pregos e parafusos abençoados que elas usaram para trancar aquela igreja, para que assim a criatura não pudesse sair de lá de dentro. Porém, isso parecia ser insuficiente, pois anos mais tarde, na década de 1970, um pequeno grupo de investigadores paranormais foi visitar o local e passar a noite lá. Infelizmente, os seus corpos foram encontrados sem vida na manhã seguinte, destruídos como se tivessem sido vítimas de um ataque de um animal feroz sem uma única gota de sangue. Atualmente, o local é um museu, mas o terceiro andar ainda está completamente fechado e ninguém pode ir lá. E você já deve saber porquê, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E vocês acharam dessas histórias, dessas lindas, dessas igrejas? Deixem aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. E fiquem bem.